Fala galerinha aqui quem fala é o Pegasus e eu venho trazendo para vocês esse joguinho aqui um novo jogo recentemente saído aí é The Long Dark né e ele é um jogo de sobrevivência é bem difícil mas bastante interessante de se jogar né ele vai botar bastante dificuldade na sua jogabilidade é você precisa comer sobreviver a né a fome ao frio aos lobos e tomar cuidado com veneno comida é contaminada coisa e tal é bastante interessante jogar esse jogo aqui galera aí eu vou eu vou criar um uma temporada que na verdade é um desafio fizeram desafio para mim que é que foi o bandido bandido me desafio né é de quem consegue ficar mais vivo mais tempo entendeu E aí ele fez o vídeo dele eu vou postar o vídeo dele depois também dele jogando e eu vou eu vou desafiar alguém também um brother aí chamado Reaper Hyper Hyper desculpa você falou aí para você porque é o Reaper Game cara muita gente boa muito engraçado ele vai tá aí fazendo esse desafio nessa temporada aí com a gente gente é aí aí ele vai vai desafiar outro amigo dele então vai ser o desafio beleza é o desafio de quem ficar mais vivo aí quem conseguir mais coisas na verdade galera para ser sincero com vocês eu já joguei um pouquinho mas como eu me empolguei no começo eu acabei ficando vivo é durante seis dias em algumas horas e e é muito divertido jogar o cara é dá uma atenção dá um medo de noite não dá para sair é começa a tempestade de de neve será que porra aquela mas é muito show cara vale a pena você baixar jogar depois eu também vou colocar a download do jogo o jogo não é gratuito ele é pago mas você que quer que conhece meu canal já assiste aí sabe como é que é as treta eu vou botar para você o link depois beleza quiser jogar a jogar junto aí claro que não tem coop tá vou deixar claro não tem copo esse jogo é o jogo se eu não me engano ele tá em alpha ele não tem o modo história ainda ele tá em alpha em beta se não me engano e ele não tem modo história ele só tem o modo sandbox o que seria que é você ficar até o fim né ficar até sobreviver sobreviver até morrer então é isso aí galera é eu vou começar a postar meus vídeos até onde eu sobreviver e vou mandar vou desafiar meu colega meu amigo aí é hyper gamer para ver se ele consegue ficar mais vivo que eu esse viado valeu agora vamos lá vamos jogar nessa versão tá balanceada com um número assim mediano né de de lobos porque parece que a versão anterior desse mapa aqui ele tinha bastante lobos era impossível de ficar vivo eu joguei essa versão aqui tá bem legal cara se você eu acho que a nossa onde eu tô a tem coisa melhor né do que a 2 horas eu já fica de noite eu vou lá daí fazer o que se fosse um ninja aqui comigo ele já ia falar para mim pô cara já tá reclamando que porra mano sério não sério tá anoitecendo cai numa tempestade o melhor não pode ficar se eu não me engano essa parte que tem louco para caramba vem o cara o jogo é muito foda lá lá já encontrei uma porrada de casa tem uma casa ali ó não ou não ouvi louco esse meu querido amigo ninju tem um cagaço do caralho de jogar esse jogo mas até que eu concordo com ele porque da última vez que eu joguei tinha um novo esperando é fora da casa saca cara que louco muito filho da puta cara eu acho que o primeiro aqui parece que eu tô ouvindo um sei lá lobo nossa a mina tá batendo os dentes mano de frio até agora de lugar ai nossa chão novo vai meu deus vai pra lá log vai por lá Entrando nessa casinha aqui Toda vez que você entrar na casa Vai salvar o seu jogo Lembrando também que tudo que você faz nesse jogo aqui Você gasta Calorias Cadê a caloria? Isso aqui Tem também a condição Do seu corpo A fadiga que é Enquanto que você fica cansado O frio Fome e sede É bem da hora o jogar assim Tomara que eu consiga ficar vivo Alguns dias Porra, eu vi muito lobo Lobos são muito filha da puta nesse jogo Nossa, tem nada aqui Vamos até com o frio Vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixa Cuidado Pura Vamos ver se tem que soltar a casa Ó, essa casinha aqui É cheio de bola Aqui geralmente tem bastante roupa Eu tô falando Vamos pegar né, pra comparar aí Qual das roupas que são melhores Quanto mais roupa, melhor Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Peguei debaixo da cama Tô meio duro Ah, vamos ver aqui O que tem aqui de roupa Aqui galera Dá pra ver Qual é a temperatura Né, pro seu corpo aí Que a roupa dá Qual é a que É mais quentinha Pra você Pega e joga fora Aqui no pesto Também tem a condição Né, da roupa Aí equipamento Aqui dá pra você Se você tiver Acho que Eu não sei se depende Da ferramenta ou não Mas aqui Se você tiver Machado Né, você pode ir atrás De madeira É automática Você vai lá e Ó, por exemplo Acho que esse daqui Dá mais ou menos Uma hora Aí você vai gastar 250 de calorias Pra ir Atrás Entendeu Aí aqui É, tudo que você É, anota Né, no O que ele A pessoa vê Né, o seu personagem O que que fez O que aconteceu É tipo um diário dele Ó Isso aqui é Pra você reparar As suas roupas Né, primeiro socorro E sempre que você Tiver ferido Doente Uma coisa vai É, você vem aqui Clica aqui Ó, vai aparecer Né O que que você tem O que você precisa tomar Startfire Que é começar Uma fogueira Você pode Queer uma fogueira Em qualquer canto Mesmo dentro das casas Né Aí aqui É o É a caminha Improvisada dele Aqui da hora Nós vamos botar Isso aqui Isso aqui é Pra Como é que é que fala Tipo uma reciclagem De roupas Por exemplo Ou de qualquer coisa Que você quiser Você não quer usar Você faz essa Reciclagem Por exemplo Essa roupa aqui Ela vai dar Dois de pano Alguma coisa do tipo Entendeu Se for uma arma Coisa e tal Vai virar Pregos Sei lá Essa é a ideia Ei Que cagasse Tamborou aqui Do telúvio Nossa Tá ficando de noite Já Mal Mal Tenho Comida Aê Guaranazinho Molhar garganta Opa Peraí socorre Boa Boa Rapaz Daí foi bom Salute Madeira Acho que é só Pegamos tudo Alguma coisa Eu acho Olha aí Por isso que sempre Tem que olhar Comida de cachorro Mas Na hora da fome Depois de adulto Também é bacana Ah velho Ficando de noite De noite É cruel Filho Caraca Nunca vi Esse agasalho Boa Vamos voar Peguei Bailu Vizinho Sabe como é Que é Dia de frio E tal Porra mano Nunca achei Aquele Ah Nunca achei Aquele Agasalho O nome O nome Até é Prêmio E tal Prêmio Não sei o que Pega fora Pega fora Caraca 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 mano Olha isso Muito bom Nossa Vai Frio nunca mais Agora Vamos ver se dá Passar Passar Ai meu Deus Lobo Me viu Vou dar uma corredinha De Eu sei que o lobo Não corre Eu acho Quero chegar ali Tem uma casinha ali em cima Quero chegar antes que anoiteça Já tá de noite Prisque bit Já dá pra ver alguma coisa Não tá mais nevando Eu acho que aquele lobo Parou de me seguir Dá pra matar os lobos Também Mas porra É foda pra caramba Você vê que o lobo Te ataque E tu começa a sangrar E coisa e tal Ah o veado Corre Tem que ir atrás dele Ai que delícia Como diria eu Nígel Deixa eu ir pra cá Nossa Ficou de noite Véio Deixa eu sair daqui E Vamos lá Ok O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? Tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó... Vou dar uma procuradinha aqui, se tem alguma coisa, opa... Um pouco de uva do voceball... Aí, galera, se você quiser também participar do desafio, você que é youtuber... Me adicionando no Skype aí, que o desafio já foi lançado já faz tempo, mas ainda tá valendo, entendeu? É pura diversão, quanto mais gente, melhor, como se fosse tipo uma corrente, entendeu? Então... Então vale a pena conferir e jogar, brincar, sei lá... Se inscreve no canal aí também, dá uma força... Se quiser jogar junto, fazer algum vídeo, sei lá... Galera que tá lá, tá lá no Skype tá bem lento, entendeu? Tô precisando de novos companheiros... Vai jogar aqui, tá lá no Facebook... Óbvio, nesse tempo aí eu fiquei meio parado, não mandei mais vídeo nem nada, tava nem atualizando aí... Mas é porque eu tava trabalhando, mano... Tava trabalhando que nem um condenado, velho... A vida tá facidão, garoto... Caramba, o que mais encontro é essa caixa de fósforo, mano... É louco... Deixa eu ver uma coisa aqui... Cadê aquele do prêmio aqui? Ah, ixi, tá de boa... Falei meu filho nunca mais, mano, olha isso... Deixa eu ver aqui... Acho que eu já vi tudo aí... Não vou estar com a boca dele do fogão... Quero saber o que que teria lá dentro, né? O Freeza geralmente tem carne... É, dessa vez não teve... Eu, cara, é... Eu acho que se eu falar pra vocês que... Eu prefiro... Eu tô preferindo esse jogo aqui... Do que... Desistando da Lone, cara... Você não vai acreditar... Eu tenho o Desistando da Lone original aí... Comprei... Nossa, foi R$80,90, sei lá quanto... E... Eu tô preferindo esse jogo aqui, cara... É bem mais divertido, mais desafiador, entendeu? O jogo lá tá muito bugado e... Parece que já tem hacker, sei lá... E porra, ainda não saiu do Alpha, né? Do Beto, sei lá que ela... Aí... Monstra... Descursa, né? Nossa, não dá pra ver... Vou pegar, né? Cotton... Isso daqui eu acho que é meio... Eu já nem consigo mais ver nada... Ai, que droga... Cadê a cabra? Tem que procurar cabra, acho... Comer um pouquinho e dormir... Caramba, não tem um abridor de lado... Eu não tenho P, hein, mano... Que droga... Eu não tenho ferramenta, cara... Acabou que você tá com fome... Ah, que droga... Vou dormir um pouquinho... Mas eu vejo isso... Ah, dormi um pouquinho... Só como é que é? Sonhou poucas gata... Tá aí, garoto... Pronto... Sobrevivemos um dia já... Mentira... Doze horas... Pois é, mais ou menos... Vamos tomar um pouco dessa água aqui, né? Porra, tá ventando pra cacete lá fora, mano... Tomar um pouco de soda... Ficando com fome... Foda que eu não tenho... Ai... Eu sei que gosta de uma privada... Vai gostar desse jogo... Olha só como é que a gente faz... A gente pega a água do privado... Que delícia... Ah, a gente não pegou a água dessa... Dessa parte inferior, beleza... A gente pegou a água dessa parte aqui, ó... De cima, né? Entendeu? Que ainda é... Potável... Água potável... Quando eu achei assim... Pô, cara... Não acredito, mano... O cara vai pegar... Vai pegar... É... Água do... Da privada, mano... Vai virar um cachorro... Bom... Concei de não tomar... O que que é isso aqui? Opa... Bandagem é muito bom, cara... Acho que bandagem é um dos hitos que... É um dos hitos que mais falta nesse jogo, cara... Tu vai mais precisar é bandagem... Jornal também pra fazer... Fazer fogo e tal... Alimentar fogo... Acho que é só... Pô... Falou que tá ventando... Pô... Água não falta mais, né? Peguei água pra caramba aqui... E a brisa aqui, né? E é só... Deixa eu só ver aqui... Equipamentos... Cotton socks... Acho que é uma porcaria... 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 É... Um... Chanchão... Nossa, que é bem melhor... Ai... Beleza... Vamos arriscar de sair assim mesmo... Que o frio... Que o frio tá lá no zero... Só a fome que tá de matar... Eu acho que eu já vi tudo... Então... Vou embora... Não... Eu acho que eu vou vir por aqui... Pela porta dos sudos... Ai que delícia... Vai ser não... Tá ouvindo... Ai... Essa busca de tensão é foda... Cara... Às vezes tem umas vilas por aqui... Ai... Nossa... Quase que eu quebro... Vai quebrar com a perna... Aí mano... Batei o bolso... Passou do baú aqui... Você tá bem, bolso? O cara tá com... Pedra de chocolate na mão... Ah não... Ele tá segredo... Ai... Eu pensava que era um chocolate... Não dá pra corrigir... Aí né... Você pegou... A gente tava ali ó... Vilarejo ali... Vamos ver se a gente encontrou outro vilarejo... Ah... Tô encontrando até outro lobo ali mano... Ah... Peraí... Agora que eu vi esse casinho... Tem um lobinho ali... Cadê o outro? Acho que aqui dali é um lobo... Tudo bem? Ah... Lembrando também que eu vou deixar... É... Vou deixar a descrição... O download pra esse jogo... Beleza galera... Se você gostou do jogo aí... Achei interessante... Sei lá... Quer jogar também... Ai velho... Olha isso... O lobo ali mano... Isso é louco tio... O cara apareceu do nada mano... Tudo cuidado é pouco... Contra os lobos... Tudo cuidado é pouco... Contra os lobos... Parece que eu não tô gostando dessa vila aqui não... Cara... Quanta da... A da cama... Mas não tem ninguém velho... Tem da daqui... Da daqui também deu... Opa... Ia... Ia... Ia deixar passando... Ia deixar... É... Passar batido isso daí cara... Tipo... Nem tinha visto ele velho... Jerry King... Então obrigado querido... Eu posso até pegar... Mas depois eu vou jogar fora... Porque senão eu vou ficar pesado... Peraí que depois eu já vou fora... Peraí que depois eu já vou fora... Não tem mais nada aqui... Ó... Tomara que não tenha um lobo me esperando aqui velho... Ai... Eu tenho... Cagaspe do lobo... Nossa... Falando em lobo... Lá vem ele... Tipo... Como se eu... Tem uma casa ali... Tem um lobo vindo em uma direção... Eu vou... Sai fora... Porque senão... Pode ser que ele... Pegue ele... Então... Não tô vendo outra casa por perto... Logo ali é distan... Ah... Logo ali já tem mais... Né... Casinhas... Então... Vou predar... Vou saber que tá tranquilo velho... Graças àquela... Aquele casaco lá de prêmio e não sei o que mano... O cara nem sente frio direito... Tem essas casinhas aqui... Parece um banheiro no... No meio do nada... Acho que foi aquela casa que eu tinha ainda né... Acho que essa daqui deve ser outra... É... Eu vou aqui rápido... Tem umas casas ali... Opa... Comida... Ah mano... Comida velho... E uma bota muito boa... Comida... Bota boa... Aqui nessas casinhas aqui... Parece que aqui que tem um vilarejo bem grande... Tem mais de 10 casas aqui... Só que também porra... Tem lobo pra caralho aqui... Eita... Eita... Ele tá se tremendo todo... Eita... Ele tá se tremendo todo... Eita... Ai... Ai... Nossa... Tem lobo aqui... Nossa... Véi... Que susto mano... Olha o lobo me seguindo... Ah... Não vou pra lá... Ah... Eu vou pra lá... Ou é melhor ir pra lá... Vai pra lá... Vai pra lá... Ah... Eu vou nessa casa aqui... Primeiro né... Porque ele sabe por que... Tem um lobo me seguindo... Eu acho que a única sorte... É que ele não corre... Porque se correr... A gente tá dando as escadas... Como se ficaria esprimável... As punishmentan de dairy syria... onds... Ou... 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 O pac... Ou... A gente tá vendo ali... Um dia queiza... Ou... 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 É... Ao... ai galera então é isso aí eu vou ficando por aqui encerrando o vídeo beleza eu não sei quanto tempo que deu aí o vídeo mas eu vou tentar fazer a mesma coisa com como o ninja tenta fazer 20 minutos para cada gameplay beleza porque hoje eu tô também a perreada amanhã também mas é isso aí galera se você gostou aí se inscreve no canal dá um like beleza me adiciona no skype vamos fazer vídeo galera abraço aí galera fui